Sem estudo, só revolta, não é nada Arrombado, não gostou do júri virar jurado Roda a tinta que é um maluco, do improvisado Cês não escutam, vocês têm o pensamento fechado Isso se o sistema quer, cê não entende a parada Que cê fale na batalha, na sua vida não faz nada Na verdade, você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia e faz porra com o movimento Roda a fome que esses caras ainda pagas de fortito Eu não sou do rap, mas ele me deu escolhido DDD com a sua visão, que se ainda é menino Cê pisou em mina, por isso que hoje foi perdido Mas cega na cobrança, quem deve vai morrer E hoje nem as crianças, pedra-se os boi Porque nós é a revolta, mas da vila que moderno Nós chuta a bomba de volta Pra botar a bomba de volta, nós é a revolta E nós da cara tapa, não precisa da estanta Então pode pá, que os menor veio do gueto Uma bomba eu joguei pra cima pra pagar os meus boletos E aí E aí E aí E aí